Estamos fazendo uma nova reportagem aqui no cemitério Alto da Colina. Essa rua aqui faz divisão com a água da Copasa, com o condomínio fechado, um dos melhores bairros da cidade. E aqui, pessoalmente, novamente, fazer a reportagem. A moça que deixou essa calcinha aqui, não é uma oncinha não, é uma verdadeira vaca. Vamos filmar de pertinho para que possa ver a cor da calcinha. É uma oncinha com um lacinho. Calcinha bonitinha, tanguinha, aqui do lado de fora do cemitério. Essa é mais uma lembrança da filmagem da calcinha do Pony Play. Até a próxima oportunidade. E fica com a calcinha da oncinha. Ok?